O Santuário de Santa Rita de Cássia recebe, no próximo domingo, relíquia do jovem beato italiano, o padroeiro da internet. Confira na reportagem com Simoni Oliveira. O Santuário de Santa Rita de Cássia recebe, no próximo domingo, 18 de agosto, um fragmento do corpo do jovem beato Carlo Acutis, que será declarado santo pela Igreja Católica. A relíquia será apresentada aos fiéis na Santa Missa das 10 horas. Segundo informações do Santuário, Carlo Acutis é conhecido como o padroeiro da internet, o primeiro beato de calça jeans e tênis, o cyber apóstolo da Sagrada Eucaristia, o influencer de Deus, dentre outras denominações. Ele também é conhecido por ser o primeiro santo millennials, por ter nascido entre as décadas de 1980 e 1990 e cresceu envolvido com a internet. Para o padre e vice-reitor do Santuário, Dione Pisa, ter uma relíquia de Carlo Acutis é sinal de alegria e santidade. Abre aspas. O beato Carlo é um sinal claro de que a santidade é para todos, crianças, jovens, adultos e idosos. Ser santo não é ser perfeito, mas ser luz onde quer que estejamos. Fecha aspas. Apontou Pisa. O beato Carlo nasceu em 1991, em Londres, e desde a infância mostrava sinais de santidade. Viveu a maior parte da vida nas cidades de Milão e Assis, na Itália. Segundo informações do Santuário, em outubro de 2010, o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião, em Campo Grande, presidia uma missa em uma capela, enquanto expunha uma relíquia do então servo de Deus, Carlo Acutis. Conforme o Santuário, nessa ocasião, Mateus Viana, uma criança de dois anos, foi diagnosticado com problemas de pâncreas anular, sendo levado pelo avô para tocar na relíquia e pedir o milagre, o qual aconteceu. E desde então, a saúde dele foi restabelecida. Este foi o milagre que possibilitou a beatificação de Carlo, em 10 de outubro de 2020. Conforme ainda o Santuário, no dia 23 de maio de 2024, o Vaticano reconheceu o segundo milagre do beato, a cura de uma mulher da Costa Rica. Atualmente, a Igreja Católica aguarda a data para a cerimônia oficial de santificação.